Olá, os amigos que estão assistindo o canal, que é onde a gente faz um unboxing de um filme Broadway. Esse filme tem uns 4 anos que foi lançado nos cinemas. Esse filme é dos diretores de Matrix, é chamado O Segredo de Júpiter. Inclusive, só tinha ele e ele estava sem um selo, sem um plástico dele de proteção. Eu vi que o disco estava dentro, aí eu comprei em si mesmo, sem estar com o selo. O disco estava dentro, não estava arranhado, durou aí. Então, eu era afim desse filme. Esse filme traz um assunto sobre Milena muito interessante. Esse filme, ele mostra umas criaturas reptilianas, dracons e outras raças. É muito interessante. Esse povo, os dois irmãos, diretor, escritores de Matrix, eles jogam o mistério, eles sabem do que acontece misteriosamente e que algumas pessoas que não procuram saber e se informar não entendem que a gente vive mesmo numa Matrix, não igual do filme, mas parecida. E aqui, esse filme, ele relata O Segredo de Júpiter, ele relata umas criaturas também e uma coisa que acontece também. Muito interessante. Esse filme aqui é muito interessante. Todo mundo deveria ver esse filme várias vezes e tentar entendê-lo. Mas pesquise antes, porque depois que você pesquisa, aí que você vê o filme, que você vai entender umas coisas, você vai ver que coisas tem lógica. Então, eles jogaram umas verdades em ficção aqui, tá, gente? Então, por isso que eu comprei o filme. Mesmo assim, ele estando aberto, eu comprei. Porque é muito difícil comprar ele por causa do tempo. Ele já passou na televisão e tudo mais, mas como é um filme especial, eu não poderia deixar de comprar. Comprei nas americanas, tá? Comprei hoje. Era quase seis horas na hora que eu comprei. Tá aqui, ó. A notinha, ó. Quando eu comprei. Eu aceitei comprar sem isso. Aí vamos ver o que o filme traz. O filme é de ficção, tá? O filme é muito interessante. Tá aqui, ó. Os diretores de Matrix. Só tem esse. É muito difícil comprar esse filme. Nem no mercado livre você consegue. Aí eu queria demais. Eu já vi esse filme três vezes, mas esse filme é muito bom. Vocês precisam ver esse filme. Essa moça aqui, ó, que faz esse personagem aqui, ela é uma rainha encarnada na Terra. Só que ela mora, ela encarnou numa família pobre. E esse cara é um alienígena. Ele vem proteger ela porque vem umas criaturas mandada por um grupo muito poderoso matar ela. E ela seria uma rainha de Júpiter. Por isso que o nome e o segredo é o segredo de Júpiter. Vejam esse filme. Nunca deixe de ver esse filme. Porque esse filme é muito interessante, tá? É da Warner. É um filme que vale a pena ver, tá? Por isso que eu comprei. Mesmo aberto. A qualquer momento eu vou ver. Tô doidinho pra revê-lo e vê-lo em Blu-ray, né? Porque quando eu comprar a minha TV de alta definição, que eu tô pensando em duas aí, aí, poxa, vai ser muito bom vê-las com esse filme. Ele tem o Dolby Atmos, a qualidade de som. Deixa eu ver. Ele tem o DTS nessas televisão nova foi tirado. Mas no meu home tem o DTS HD Master Áudio. Mas o Dolby Atmos tem... Dolby Atmos Digital tem em... Numa das TV que eu tô pensando, tem ele. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Esse filme tem em 3D também. Ele tinha uma embalagem que tinha dois discos. 3D e 2D. Ó, repleto de efeitos especiais de cair o queixo. Isso é verdade, tá? O filme é de impressionar. Mas o fato que eu tô falando aqui com vocês é de umas coisas aqui que elas foram colocadas aqui, que elas não são tão fantasias nem ficção, tá? São coisas que é mais real. Mas tudo bem. Vamos lá. A capinha tinha sido rasgada na frente, ó. Um pouquinho. Foi. Um pouquinho machucada. Mas não tem problema, não. O que importa é que o Blu-ray tá perfeito. Eu já vi ele. Tá perfeito. Não tinha jeito, porque só tinha isso. Eu tinha que comprar. Independente, ó. Ele não tem um arranhão, nada. Independente de qualquer coisa. Um disco de Blu-ray tem mil anos de vida, tá? É muito demorada a vida de um disco de Blu-ray. Pronto. O disco é simples. Deixa eu tirar isso aqui. Ele não volta mais pra dentro da loja. É aquele alarme magnético. E é isso que eu digo a vocês. Esse filme, quem não viu, O Segredo de Júpiter, veja, viu? Não deixe de ver. É dos diretores de Matrix. Quem não viu, veja, porque é um super filme. Já tô doido pra ver. Talvez até veja hoje. Porque eu comprei dois. A gente vai fazer um unboxing de outro. Obrigado a todos que acessam o canal. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua conta e ser feliz. Moderninha de Mato com câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também. Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar o link. Num link do Mercado Pago Point Smart, que é a máquina Android deles, 4G. Quando você entra lá, são quatro máquinas que estão nesse link, num link só. Já do PagSeguro, são seis máquinas separadas. Cada uma tem seu link, tá? E eu também deixo o link do WhatsApp do Elton. Quando você acessa lá, você fala com o Elton, diz que veio do meu canal, foi indicado por mim. E você faz a compra da sua máquina C6P diretamente com o Elton, tá? Pode comprar, que é seguro. Você não vai se arrepender. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil. Obrigado a todos que se inscrevam no canal. Obrigado a todos que seguem o canal. Tamo juntos, vamos em frente. E quando vocês comprarem a máquina no meu canal, você tá ajudando o canal. E quando você vê os comerciais, também você ajuda o canal. Vamos em frente, que coisa vai acontecendo. Nesse filme aqui, eu era doido pra comprar. Tem coisas assim, que... Assim, é uma oportunidade única. Se você achou, compre. Pronto, por exemplo, tem um filme, um filme que eu fui ver no cinema o ano passado, quase no final do ano, que foi item, obra-prima do medo 2. Foi incrível. E ele, ele tá no shopping de Paulista. Só que hoje não dava tempo de ir lá. Mas a qualquer momento, eu vou no shopping de Paulista só comprar o item 2, porque só tem um. E ele tá até no preço promocional. E eu fiquei doidinho pra comprar, mas não dava pra comprar hoje. Tchau, tchau a todos. E aí, tchau, tchau. 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 Obrigado.